Música Fala galera e neste conteúdo sobre o Grêmio vou responder a uma pergunta que muitos gremistas têm feito nas redes sociais Jeromel e Kahneman, eles ficam ao final da série B ou então podem deixar o clube? Na sequência vou trazer aí tudo tudo aqui no canal, muito importante você chegar aqui e se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like e o joinha bacana para o conteúdo super, super e viralizar cada vez mais aqui no Youtube Lembrando que este vídeo é um patrocínio de X6bet, melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul, aposta mínima de 5 reais, premiação máxima que pode chegar até 20 mil reais Não precisa de cadastro, não tem odds bloqueadas, vem aí mais uma grande rodada do Campeonato Brasileiro da Série B Uma ótima oportunidade para você, por exemplo, apostar no Grêmio contra o Tombense, sábado 4 e meia da tarde na Arena Certamente com a presença de um bom público, o Grêmio que já começa a olhar para a ponta de cima da tabela Então, X6bet é sempre uma grande pedida para você, tá legal? Bom, o fato é que Jeromel e Kahneman, eles formam aí uma dupla das mais vitoriosas da história do Grêmio E também uma das mais identificadas, o Jeromel, por ser aquele jogador tecnicamente acima da média E o Kahneman tem aí a raça, a bravura, a entrega sempre com a sua marca registrada Ou seja, é uma dupla de zaga que está para todo sempre na história do Grêmio Os títulos, eles falam por si só O pentacampeonato da Copa do Brasil de 2016 contra o Atlético Mineiro O tricampeonato da Libertadores em 2017 diante do Lanús O bicampeonato da Recopa Gaúcha, na verdade o bicampeonato da Recopa contra o Independiente em 2018 Além de muitos campeonatos gaúchos, ou seja, Jeromel e Kahneman, sempre que estão em campo, sempre dão conta do recado Mas, ultimamente, foram raras às vezes até pelos problemas de lesões, especialmente do Kahneman Que eles estiveram juntos atuando pelo Grêmio E eu fiz aqui alguns levantamentos que dizem o seguinte O Jeromel, ele tem aí mais quatro jogos que ele renova de forma automática o seu contrato até dezembro de 2023 Ou seja, o Grêmio vai ter agora o Tombense sábado na Arena Na terça-feira vai a Brusque enfrentar o Brusque Depois, na abertura do retorno, joga contra a Ponte Preta aqui em Porto Alegre E depois vai a Chapecó enfrentar a Chapecoense E nesta partida, no dia 26 de julho Muito provavelmente, se não tiver nenhum problema até lá O Jeromel, neste jogo lá na Arena Condá Ele terá o seu contrato prorrogado de forma automática com o Grêmio até dezembro de 2023 E tem uma marca aqui também que é impressionante sobre o Jeromel Que ele chegou à marca de 26 jogos consecutivos com a camisa do Grêmio A exceção da partida diante do Glória pela Recopa Gaúcha Que o Grêmio goleou por 5 a 0 Eu até estive lá acompanhando esta partida pela Rádio Guaíba E desses 26 jogos, ele atuou durante os 90 minutos em todos eles A última vez que ele não esteve à disposição do técnico Roger Machado Foi naquela derrota para a União Frederiquense por 3 a 1 pelo Galchão No dia 16 de fevereiro Sobre o Kahneman Tem aí muitas sondagens em cima desse jogador E a partir de agora, como seu contrato se encerra em dezembro Ele já pode aí assinar um pré-contrato com qualquer outro clube E desde o dia 1º de julho, hoje nós estamos no dia 14 Ele pode fazer isso Mas ele vai esperar o término do Campeonato Brasileiro da Série B Para definir a sua situação O Grêmio vai passar por um processo eleitoral O presidente Romildo Bolzã está deixando o Grêmio agora no final do ano E surge aí uma eleição especialmente com Alberto Guerra e também Odorico Romã O Alberto Guerra foi quem trouxe o Kahneman para o Grêmio lá no ano de 2016 Ou seja, a partir do momento que a gente tiver também a definição de quem será o próximo presidente do clube É aí que o Kahneman vai definir a sua situação Mas ele aceita permanecer Ele sempre teve esse desejo Só que não aceitará uma redução salarial Ou seja, é uma situação que ainda vai dar aí pano para a manga Mas se depender da vontade única e exclusiva do atleta Ele vai ficar no Grêmio pelas próximas temporadas, tá certo? Este conteúdo foi um patrocínio de X6bet Melhor Banca de Apostas do Rio Grande do Sul Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana Grande abraço a todos E aí